Armazém Homem, vai dar o que falar nesse verão 2016, porque tem muita novidade, muitas marcas cariocas, né? Sim, Cailande, Osclean, Peer e muito mais. E muito mais, aproveita, sem contar que tem Polo Play, a coleção completa, o Johnny Sides está sensacional. E dentro dessas marcas cariocas tem a linha de camisetas, regatas, tem as bermudas em saja, colorida, tem os body shorts que já é próprio, já para ir para a praia e já dá aqueles mergulhões. Para o nosso clima quente, ideal. Com certeza, e para você tem camisetas a partir de R$ 39,90, tem promoção de camisetas básicas de R$ 19,90, tem jeans, tem a linha de acessórios completa, bracelete, pulseiras, correntes, tem ainda a linha social, camisas, camisetas de manga curta, manga longa, polos e ainda você divide no cartão. Tudo em até seis vezes, Marcos. Ó, você pode usar o WhatsApp, tá? 988105556, prefixo 18, facebook.com.br armazém homem e no Instagram. Vai lá, curta lá, armazém homem, muita novidade. Sempre, vem para cá. No Multishop, passa aqui.